Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. No Saber Direito, as aulas são sobre direito de sucessões, teoria e prática. Quem explica o tema, suas subdivisões e aplicação é a professora e advogada Ana Brocanello. No curso, ela explica o conceito e regras que regem o tema, fala sobre sucessão legítima, testamento, doação, planejamento sucessório e muito mais. É a partir de agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Ana Brocanello, sou advogada e professora especialista no direito de família e sucessões. Na aula passada, nós verificamos os conceitos e as regras para a sucessão. Nesta aula, entraremos em sucessão legítima, que é a sucessão que vem lá no artigo 1829. Vamos acompanhar comigo? No artigo 1829, vem trazendo quem são os herdeiros necessários, herdeiros legítimos. O que isso necessariamente significa? Significa que são os filhos, que são os descendentes, os ascendentes, pais, avós, ou os cônjuges, esposa, marido, mulher, daquele que é o autor de herança. Neste caso, a sucessão legítima vem dizendo para a gente quem serão os herdeiros e como se dará esta sucessão. Dentro do nosso artigo, dentro do nosso campo da sucessão, é o mais importante. Por quê? Porque é nele que estão todas as regras. É nele que vem dizendo a parte legítima, que vem garantindo aqueles 50% que a pessoa pode, deve, no caso, manter fixa para aqueles herdeiros. É a parte que vem dizendo depois, onde nós vamos poder testar a diferença daqueles nossos bens, onde que nós poderemos manter aquela situação. Então, vamos lá. No artigo 1829, trata-se, então, dos descendentes, no seu inciso primeiro, em concorrência com o cônjuge. Este será um tema que nós passaremos brevemente, pois é o tema da nossa terceira aula, porque há de ser verificado a sucessão no casamento, que é diferente da sucessão, ainda hoje, da união estável. Então, no nosso artigo 1829, no seu inciso primeiro, fala da relação dos filhos, da herança, em relação aos filhos e os cônjuges. Em relação aos cônjuges, nós deixaremos para estudar na nossa terceira aula, pois será tema, inclusive, discutindo sobre a união estável também. No nosso inciso primeiro, nós viremos falando da sucessão de filhos concorrentes com cônjuges. O que significa concorrência? Essa é a palavra-chave para a sucessão. É a novidade trazida pelo Código de 2002, pelo Código Civil de 2002, e que vem dizendo. O que vem falando, o que feria concorrência? Concorrência, na realidade, é o direito de ser tratado igualmente, ter um tratamento equivalente entre filhos e cônjuges. O porquê dessa situação? Porque antes do Código de 2002, nós não tínhamos, o Código não trazia a questão do afeto, não trazia a questão, hoje, que é a palavra familiar, que é a palavra que define as famílias, que vem definindo os códigos e as relações, que é o afeto. Vinha simplesmente tratando a sucessão como questão patrimonial. Nessas questões patrimoniais, fazia-se com que a perpetuidade desta família se desse através dos descendentes. Então, a sucessão desprotegia, de uma certa maneira, aquele cônjuge, deixava com que, após a morte do autor daquela herança, aquela pessoa ficasse desabrigada. Por quê? Porque todos os bens, todas as questões patrimoniais, iam em relação ao descendente. Hoje, no caso da concorrência, faz com que haja um equilíbrio melhor nesta situação. Faz com que o cônjuge seja privilegiado, tenha uma situação de destaque dentro dessa sucessão. Traz ele como uma pessoa tão importante quanto os descendentes e como os ascendentes. Nessa situação, nós teremos, como eu já disse, o grau de parentesco em linha reta. Então, os filhos, nesse caso, os descendentes, que poderão também ser representados através dos netos, numa questão de representação, que nós veremos ali mais para frente, vem dizendo o quê? Que esses descendentes, uma vez que exista um cônjuge vivo, serão co-herdeiros. O que significa isto? Herdarão os bens. Porém, neste nosso inciso, nesse nosso artigo, há uma grande confusão entre regime de casamento e sucessão. Os legisladores não tiveram o cuidado de separar tais itens. Uma vez que você, ao escolher, ao casar, ao escolher o seu regime de casamento, está tentando proteger a relação enquanto vivo, nada tendo a ver quanto à sucessão dos seus bens. Porém, isto não foi observado e traz, então, uma grande confusão ao misturar no inciso primeiro o regime de bem com a sucessão em si. Vamos ler o que vem dizendo o nosso inciso primeiro. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Este inciso, a gente vai estudar ele a fundo, a questão desses regimes nós estudaremos a fundo no terceiro. Então, nós nos atinaremos neste momento, ateremos exatamente na primeira parte em relação aos filhos, certo? Então, uma vez aberta a sucessão, serão chamados estes herdeiros, estes herdeiros necessários, estes descendentes a virem concorrer na herança. Como se dará isto? Uma vez aberta esta sucessão, o pai, a mãe que veio falecer, os pais, as mães, hoje com a questão das uniões homoafetivas, das questões da parentalidade vinda através do mesmo sexo, uma vez que eles vêm, eles herdarão, né, destes pais, destes genitores, assim, digamos, os bens. E como que se dará isso? Uma vez eles existentes, vamos verificar. Existindo cônjuge, ele herdará 50% daqueles bens. E por que nós falamos 50%? Porque a nossa legislação o assim determina, dizendo que a parte legal, a parte legítima da ação seria 50%. Obrigatoriamente, ele herdará esta parte, podendo os outros 50% terem sido deixados por testamento para outras pessoas, outros herdeiros, não necessariamente. Teremos que verificar na questão de quando há a sucessão legítima feita através de filhos, se este pai já houve doação de bens antecipadas, se ele já houve adiantamento desses valores a serem recebidos, o porquê desta concorrência, o porquê de certos itens verificados. Então, no nosso artigo 1829, no inciso I, vem dizendo a questão sobre a legítima. No inciso II, virá sobre a concorrência dos ascendentes com os cônjuges. Neste caso, o regime de casamento não prevalece. independente de como ele ocorrer, esta sucessão se dará entre o cônjuge sobrevivente e os pais que ficaram vivos do autor de herança. Neste caso, não será dividida de uma maneira igualitária entre os sobreviventes e o cônjuge. No nosso inciso III, haverá a questão do cônjuge herdando isoladamente. Neste caso, o regime de casamento pouco importará. Ele será herdeiro exclusivo do autor de herança. No caso do inciso IV, será a sucessão dos colaterais até quarto grau. Quem são estes? Meus irmãos, meus tios, meus primos, meus tios avós. Ou ainda, os sobrinhos netos, neste caso. Vamos verificar, então, a nossa primeira pergunta? Quando uma pessoa escolhe o regime de casamento, isso influenciará não só no divórcio, mas também no caso de sucessão? Realmente é muito interessante esta pergunta. Como nós falamos, o regime de casamento acabou sendo confundido para a questão dos bens feitos em vida e para a questão pós-mortem na sucessão. Então, uma vez que eu, hoje, escolho o regime do casamento, pelo nosso código civil atual, ele, sim, influenciará em relação à minha sucessão. Mas, para que se dirima essa questão, para que se resolva esse questionamento, há umas outras maneiras que, ao longo da sua vida, você pode resolver, como através de testamento, até mesmo a modificação desse regime ao longo desta vida. No caso, quando os bens foram adquiridos antes do casamento, por via de regra, na nossa situação atual, eles não são comunicáveis pós-morte. Por quê? Porque o legislador fala que, uma vez existentes bens particulares, eles não são comunicáveis com aquela situação. Porém, há uma questão que nós precisamos verificar para se resolver o 1829 de uma maneira geral. Principalmente no seu inciso primeiro, que vem, onde haverá meação, não haverá herança. E onde haverá herança, não haverá meação. O que isso significa? Que os bens dos quais eu não sou um meiro, no caso da comunhão parcial de bens, se havia bens particulares anteriores, neste caso, sim, haverá herança. Mas isso nós estudaremos na próxima aula. Ok? Então, vamos passar para a questão da sucessão, especificamente dos filhos. O que nós temos que observar? Fará parte dos bens, do conjunto de bens a serem partilhados para os meus filhos, as questões, todos os bens que eu angariiei em vida. Seja dinheiro, seja bens imóveis, móveis, ou outros que eu pude partilhar e que agora serão partilhados nessa situação. Como que nós resolvemos essa situação? Não há mais a diferença para a nossa legislação, para o nosso código, não existe mais diferença em filhos de primeiro casamento, segundo casamento, filhos advindos de relação extra conjugal, ou seja, todos os filhos herdarão da mesma maneira. Então, não haverá diferenciação, neste sentido, em relação à classe. O que haverá será a concorrência do cônjuge em relação aos herdeiros. Neste caso, nós precisamos verificar o quê? Quais são os bens que foram deixados e ter e ver se houve ou não adiantamento de uma legítima. O que isso significa? Muitas vezes, ao longo da sua vida, os autores de herança adiantaram para estes filhos, para estes herdeiros, alguns bens. Se forem bens que estiverem dentro daquele valor da parte disponível, ou seja, são bens que não sejam, que sejam de menores valores, que não ocupem 50% daquele bem, não serão considerados adiantamento de legítima. O adiantamento da legítima vem no caso de quando o autor da herança acaba fazendo doação de valor superior àquele da qual ele poderia dispor naquele momento. E este filho deverá trazer, naquele momento, o bem para colação da herança. O que isso significa? O que significa colação? É você trazer o bem que foi doado anteriormente, para que seja colocado na herança, verificado se dentro do seu quinhão, aquele bem supera ou não a quantia que você receberia naquela situação. Uma vez que este bem não supera essa parte, ele pode ser, de uma certa maneira, dispensado de ser trazido a esta colação. Ou, se ele é, é considerado adiantamento da legítima e esses quinhões serão verificados e ajustados no final. O tema da sucessão legítima dos filhos confunde-se muito com a dos cônjuges. Cada situação nós verificaremos exatamente na terceira aula, quando falaremos dos regimes de bens e a situação de cada tipo de herança. Passaremos, então, a falar da questão dos ascendentes concorrendo com os cônjuges. Neste caso, verificaremos que pouco importa, como eu já disse, o regime de casamento. E isso o que significa? Significa que eles herdarão em igualdade. Havendo, por exemplo, pai e mãe vivos daqueles cônjuges, daquele cônjuge falecido, daquela pessoa, do autor da herança, daquela pessoa que faleceu, o cônjuge herdará 50% dos bens e esses pais 25% bem. Por quê? Porque, neste caso, a herança por cabeça, que nós falamos, estarão os pais em pé de igualdade, herdando 50% do patrimônio, e, neste caso, o cônjuge fica com a outra parte. Não podemos confundir herança com meação, certo? Meação é aquela parte onde você, ao longo daquela relação, angariou através de bens onerosos, de esforços comuns das partes, parte do patrimônio. Ou seja, quando um autor da herança falece, automaticamente, se você é casado no regime da comunhão parcial de bens, na comunhão universal ou até no regime dos aquestos, nós verificaremos que esse patrimônio angariado ao longo desta vida em comum serão partilhados. Então, neste caso, você será meeira e não herdeira. No caso dos herdeiros, herda-se, então, portanto, 50%, que seria a parte não feita da meação. Então, nós temos, por exemplo, para vocês entenderem melhor e a gente se fazer mais fácil um exemplo, nós temos uma casa, do qual foi comprada por um casal. Metade desta casa pertence a ela, por exemplo, e a outra metade a ele. A parte que cabia a ele e deixada como herança, desta parte, ela, ao ser meeira, não possuirá herança. Ela possuirá apenas a meação dos 50%. Deste 50% que lhe cabe, no caso de ser uma herança de ascendentes, não tendo filhos, ela entraria num inciso segundo, onde os ascendentes concorreriam. O que significa? Concorrem na herança através do quê? Dos bens. Neste caso, esse 50% seria metade do pai, metade da mãe. Porém, vamos supor que este bem tivesse sido adquirido por ele antes do casamento. Neste caso, este bem seria herança. Como nós dissemos anteriormente, onde há meação, não há herança, e onde há herança, não há meação. Neste caso, como ela não é meeira, ela entra para a concorrência com os ascendentes e passa a ser herdeira desses bens, fazendo jus, assim, neste caso, 50% dos bens. Haverá também, no inciso terceiro, o caso dela ser herdeira, a cônjuge ser herdeira exclusiva do autor da herança. Neste caso, pouco importa, e é um inciso super tranquilo de ser discutido, porque ela ficará não só com os bens anteriores, como também com os bens posteriores. Porque, no caso dos bens anteriores, será herança. E, nos casos dos bens posteriores, será meação, ou seja, parte meação e parte herança. Então, este é o inciso, ao nosso ver, mais tranquilo do 1829. O menos polêmico e o mais tranquilo deles todos. A sucessão do inciso quarto, que trata-se do inciso dos colaterais, O que são colaterais? Aqueles parentes, pelo nosso inciso, até o grau quarto, ou seja, a parente entrando em linha reta, né? Subindo, como a gente já explicou na primeira aula, que serão nossos irmãos, sobrinhos, tios, primos, tios, avós e sobrinhos, netos, virão agora, através da nossa segunda questão. Vamos verificar? Se uma pessoa vir a falecer, seu irmão é automaticamente considerado herdeiro? A resposta para esta pergunta virá no inciso quarto, onde fala da sucessão dos colaterais. Neste caso, precisa ser verificado que, na ausência dos inciso primeiro, segundo e terceiro da sucessão do artigo 1829, os irmãos serão chamados à colação. Na falta destes irmãos, serão os sobrinhos, que trata-se, portanto, do direito de representação. Os irmãos serão considerados parentes no terceiro grau. Neste caso, teremos que verificar algumas situações adversas. Com as situações familiares hoje em dia, muito se fala de irmãos unilaterais e bilaterais. O que isto significa? Irmãos unilaterais são aqueles da mesma relação, em relação ao meu pai e minha mãe. Por exemplo, dois irmãos vindos da mesma mãe e do mesmo pai. No caso dos irmãos unilaterais, o meu parentesco se dá ou através da minha mãe ou através do meu pai, por exemplo. Neste caso, os irmãos herdarãos serão chamados a herdar, porém, os quinhões não se darão da mesma forma. Nos casos dos irmãos unilaterais, estes receberão duas vezes o que um irmão unilateral recebe. Por quê? Porque a legislação, assim, entende que o parentesco, ocorrendo de uma única maneira, a herança, assim, também deverá ser. Nesta mesma situação, estará, no caso, os meus sobrinhos, quando herdarem por mim. Neste caso, não havendo irmãos, a nossa herança, através dos colaterais, continuaria fazer a sua sucessão através da linha sucessória colateral. Ou seja, não possuam irmãos, que seriam os nossos parentes em terceiro grau mais próximo. O que fazer neste caso? Passaremos a verificar quem são os nossos próximos parentes em linha reta. No caso, não existirão meus pais, não existirão irmãos. Logo, quem serão meus avós? Não existindo avós, que no caso, herdariam por linha reta, quem serão os parentes colaterais em relação a eles? Seriam, no caso, meus tios e, na fausta deles, os meus primos. Os filhos dos primos, que seriam, no caso, um parente nosso, já em quinto grau, neste caso, não serão feita a sucessão. Existe uma situação que nós precisamos verificar que trata-se da herança por representação. O que isto significa? Na minha falta, meu filho me representa. Porém, esta representação em relação aos colaterais se dá de uma maneira diferente. Vamos ver a pergunta? O direito de representação é possível em qualquer caso de sucessão? Só caberá caso de representação nos casos dos meus descendentes e nos casos dos filhos do meu irmão, que representariam assim a ele. Ou seja, só caberá direito de representação nos casos dos meus sobrinhos em relação aos colaterais. Logo, filhos dos meus primos, numa sucessão mais longínqua, não caberia. Então, não cabe direito de representação no que nós chamaríamos de quinto grau, parando no caso do quarto. E se não houver este quarto grau? Entraríamos, então, naquele caso da herança adjacente anterior que nós explicamos. Eu não tenho parentes de primeiro, não tenho parentes de segundo, terceiro ou quarto grau. Neste caso, nossa herança será adjacente, passando, portanto, os nossos bens ao Estado. Diante da sucessão de colaterais, o que nós temos são duas questões fundamentais a serem verificadas. O primeiro trata-se do direito de representação. E o segundo, e mais importante de todos, onde nós temos que o grau mais perto sempre vai excluir o grau mais remoto. Neste caso, o que isto significa? Que se entre um sobrinho e um tio, por exemplo, quem que será o meu herdeiro? No caso, o grau mais perto, o sobrinho, que entra por representatividade, no caso do terceiro grau, que seria o meu irmão, herda mais do que o meu tio. Não significa herdar mais na questão de quantidade, e sim na questão de direito. Ele possui mais direitos. Então, o grau mais perto sempre vai excluir o grau mais remoto. Na questão da representatividade, então, nós só vamos ter representação em duas situações. No caso, dos meus netos representando os meus filhos, e os meus sobrinhos representando o meu irmão. Neste caso, a representação, então, vem falando dos meus sobrinhos. Somente neste caso, poderá ocorrer a representação. Meus sobrinhos representarão, neste caso, o meu irmão, excluindo um grau mais remoto, no caso, por exemplo, os meus tios. As regras da sucessão, dos colaterais, têm que ser observadas. São sete regras que nós veremos a partir de agora. A primeira é o caso de quando eu deixei um irmão, por exemplo, bilateral e um irmão unilateral. Neste caso, meu irmão bilateral herdará duplamente o que herdará meu irmão unilateral. Por quê? Porque pela regra diz que, de filiação, que seria filiações diferentes. Como eu, este meu irmão, já herdaria através do meu, do próprio pai, de outra situação, herdaria apenas uma única vez em relação aos meus pais. Neste caso, a representação dos meus sobrinhos se dá da mesma maneira. Esta é a nossa primeira regra. Então, que o direito de representação transversal só semente se dá em relação aos sobrinhos. A segunda regra vem em relação ao grau que se dá de irmãos bilaterais quando concorrem de unilaterais. Ou seja, tendo irmãos exclusivos de um pai e irmãos advindos do mesmo pai e de mesma mãe, os irmãos bilaterais receberão duas cotas, enquanto os irmãos unilaterais receberão uma única cota. Ou seja, a divisão, neste caso, não se dará por cabeça e sim por grau de parentesco. A terceira regra vem relativa à sucessão dos colaterais. Não havendo irmãos bilaterais e somente irmãos unilaterais, estes sim receberão por cabeça. Serão independentemente do grau do genitor. Ou seja, explicando para melhor entendimento. Eu não tenho, eu só tenho irmãos unilaterais por parte de mãe. Não havendo outro grau, eles herdarão unicamente exclusivo por cabeça. Ou seja, três irmãos, cota dividido em três. Dois irmãos, cota dividindo. Por quê? A divisão por grau somente se dará em relação a outras questões. A quarta regra vem no artigo 1843, que diz que na falta de irmãos e de sobrinhos, somente aí é que herdarão os meus tios. Colocando assim uma ordem hierárquica em relação ao terceiro grau. Então, nós temos dois tipos de parentes de terceiro grau. Os irmãos e os tios. Os irmãos em relação aos meus pais e meus tios em relação aos meus avós. Neste caso, há uma hierarquização. Meus irmãos são mais próximos, portanto, excluindo os mais remotos, que são meus tios. Portanto, nós temos aí, valendo a primeira regra que nós utilizamos. A quinta regra diz que no caso da concorrência entre herança somente de sobrinhos, ou seja, somente os meus sobrinhos concorrendo, neste caso, eles herdarão por cabeça. Por quê? Porque eles excluíram um grau de parentesco, sendo sobrinhos, sobrinhos. Independente se eles serão unilaterais ou bilaterais. A questão dos unilaterais e bilaterais só vai valer quando estes concorrerem com tios. Ou seja, numa sucessão do meu irmão, na minha sucessão em relação ao meu irmão, eu tenho dois irmãos, um pré-morto e outro vivo. Este vivo, sendo meu irmão unilateral, por exemplo, receberia metade do que receberia meu irmão unilateral. Neste caso, os meus sobrinhos, por representação, herdarão esta parte do meu irmão e o vivo. Então, eles concorrem em graus diferentes. Ele concorre por representação o que o pai herdaria se vivo fosse. Ou seja, herdaria o dobro por uma questão que o meu irmão bilateral herdaria o dobro. E o unilateral seria uma herança de uma única cota. Porém, não existindo essa diferenciação de graus, excluindo-se, por exemplo, a segunda classe, ou seja, no caso, a terceira, que nós falaríamos dos irmãos, os meus sobrinhos herdarão todos por cabeça de uma maneira igualitária. Não importando se são sobrinhos unilaterais ou bilaterais. A sexta regra nos traz a questão realmente desses sobrinhos quando herdam, sendo herdam em relações a serem unilaterais e bilaterais. Neste caso, os filhos dos irmãos, como herdam por representação, acabam herdando, seja bilateral ou unilateral. Como que isso se dá? Trata-se, novamente, da distinção entre parentescos de um único grau, ou seja, advindo de uma única filiação, e parentesco advindo de duas filiações. Então, ao mesmo tempo que, inexistindo, estando todos os herdeiros na mesma classe, nós excluímos, então, aquele, havendo a exclusão de classe, nós herdamos por cabeça. Porém, sem que haja essa exclusão, nós herdaremos, sim, com distinção do que serão unilaterais ou bilaterais. Lembrando sempre que toda essa parte da herança por cabeça, herança vem a partir do artigo 1840. A sétima e última regra, que é praticamente uma complementação da nossa quinta e sexta regra, diz que, vindo, que na falta destes, eram todos por cabeça. Então, voltando, vamos fazer um resumo para, sim, facilitar o que nós estudamos nesta segunda aula. Nós vimos parentes em linha reta e parentes em linhas colaterais. Nos parentes em linha reta serão nossos descendentes, ou seja, filhos e netos, bisnetos. Ascendentes, os nossos pais, avós, bisavós. Não há grau em linha reta, sendo-se simplesmente todos considerados infinitamente. Não há grau neste caso. Já no caso dos parentes colaterais, serão considerados a fim sucessórios somente nossos parentes até quarto grau. Esta linha sucessória virá através, primeiramente, da linha reta. Primeiro, como meus pais, em relação aos meus irmãos. Em segundos, meus avós, em relação aos meus tios, ou em relação aos meus tios-avós. Neste caso, lembrando que os parentes em linha reta, a sucessão em linha reta virá no artigo 1829, parágrafo, incisos primeiro e segundo, e o cônjuge isoladamente através do inciso terceiro, e os colaterais virão através do inciso quarto. Cabe somente direito de representação nos casos dos meus sobrinhos, ou seja, eles representarão nos casos do meu irmão, ou seja, uma vez que haja uma representação em relação à minha herança de colaterais, os meus sobrinhos representarão como terceiro grau fossem. Na falta dos meus irmãos, eles cabem. Única e exclusivamente, este caso, é o caso de representação. Nós falamos também da concorrência entre cônjuges e companheiros e descendentes. Neste caso, estudaremos melhor isoladamente na terceira aula. Falamos também em relação aos ascendentes, a concorrência nos bens dos ascendentes, em relação aos cônjuges, dizendo que, neste caso, o regime de casamento não faz prevalência, vai valer, realmente, herdarão por cabeça o que o autor da herança, se vivo, fosse. Então, não há, neste caso, grau, não influi, grau não influi também o regime de casamento, sendo que, no caso dos ascendentes, os graus mais pertos excluem os mais remotos, ou seja, no caso de haver avós e pais do autor da herança vivo, prevalecerão os pais, os avós não cabem por representação, mesmo que um dos genitores do autor da herança já seja pré-morto, neste caso, não haverá direito de representação. O pai vivo herdará, necessariamente, toda a herança. Falamos também da sucessão em relação aos colaterais. Vimos as regras que, neste caso, são aplicadas para sobrinhos, tios, avós e outros. Espero que vocês tenham gostado dessa segunda aula e convido vocês para assistir a nossa terceira. Muito obrigada. Ficou com dúvidas? Mande um e-mail para saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.just.br Não se pode falar de comércio. Obrigado. Obrigado.